A cada dia que passa, o governo Temer mostra que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. As reformas da Previdência, Trabalhista e a Terceirização são provas disso. São projetos que massacram os trabalhadores e só beneficiam as elites. Estamos na luta contra esses ataques aos nossos direitos. Importantes conquistas não podem ser retiradas. O PCdoB defende um país justo, desenvolvido e soberano. Nós temos lado, o lado do povo, sempre. O PCdoB!